Como nós falamos de regularização de imóveis, nós temos pelo menos três ferramentas, judicial, extrajudicial e administrativa. Em relação à regularização de imóveis, eu quero trazer para você também que toda vez que você usufrui de uma regularização judicial, você tem que pagar taxa judiciária e citação. Quando consegue os benefícios, só gratuita, porque foi pedido e bem fundamentado, não paga taxa judiciária e nem citação. Já nos cartórios, quando nós vamos regularizar o imóvel através dos meios extrajudiciais, nós vamos pagar os emolumentos do cartório. Tabelão de notas, escritura pública, respectiva escritura pública e o cartório de imóveis, o registro do cartório de imóveis, os emolumentos do cartório de registro de imóveis. Em relação à REURB, regularização administrativa, nós vamos pagar em regra as taxas que a Prefeitura e o Município cobrar para expedir a certidão de organização fundiária, entre outras taxas também. Obrigado. 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 Obrigado.